Olha aí, Marivaldo e Caeta. Oi, Raíssa. Finalmente chegou um grande dia, depois de muitas lutas, não é? E muita batalha, muito choro, muito riso, mas vencemos, né? Podemos dizer que a batalha é toda nossa, com todo o seu esforço. Estamos muito orgulhosos de você. O bebê de mamãe, que te amo muito. E seja sempre essa pessoa linda e maravilhosa que você é. Beijo no coração. Raíssa, eu acho que nossos esforços foram válidos. Estamos agora cuidando dos frutos, dos sacrifícios, das batalhas. E eu estou muito orgulhoso de você. Um beijo.